Caras e caros espienses, estamos a aproximar-nos a passos largos do dia de Natal, estamos a viver já em pleno esta época natalícia, que é uma época de paz, de carinho, de amor, de felicidade e de partida, de vivência comunitária e familiar e que certamente proporcionará momentos de grande alegria e de grande felicidade. É evidente que estamos a passar em Espinho, em Portugal, na Europa ou no mundo gravíssimos problemas, dificuldades de natureza económica ou financeira que seguramente afetam também muitas das famílias espienses, mas este é de facto o momento certo para no seio da nossa família, no seio dos nossos amigos, encontrarmos as forças e a motivação para ultrapassar essas mesmas dificuldades. É, pois, uma época de esperança porque saberemos todos, caras e caros espienses, encontrar as energias, renovar as nossas forças para ultrapassar todas as dificuldades, todos os engolhos que se nos colocam à frente nesta nossa vida. Mas eu espero também que o ano próximo de 2013 seja um ano de prosperidade, um ano de alegria, mas sobretudo que seja um ano com muita, mas mesmo muita saúde para todas e para todos os espanhenses. Desejo, pois, a todos os espanhenses um santo e um feliz Natal e um ano de 2013 pleno de felicidade.